Das receitinhas divulgadas através de vídeos caseiros em suas redes sociais para um grande festival no Rio de Janeiro. Este é Josué Richardson, um marabaense que faz questão de dizer que não é chefe de cozinha, mas alguém que sente prazer em cozinhar. Josué foi selecionado para participar do Festival de Gastronomia Preta. A gastronomia é algo ainda muito caro. Estudar a gastronomia, a alta gastronomia é algo muito caro. Então, as pessoas pretas geralmente não chegam nesse patamar. E é uma premiação onde vão ter chefes globais, vão ter apresentadores de TV. Então, vão ter artistas nacionais que premiam chefes pretos do Brasil todo. Não só os chefes, mas quem trabalha com gastronomia. Garçom, comim, a cozinheira, a pessoa que vende a comida numa esquina. Tudo isso faz parte da gastronomia. Quem vive vendendo marmita, por exemplo, isso é gastronomia também. E participar de um evento como este é algo que não tem preço para Josué. Porque é a valorização daquilo que a gente acredita. Eu sou apaixonado por cozinha, eu trabalho com isso atualmente, mas é algo que eu não imaginava que fosse acontecer tão rápido. De levar e de cozinhar para pessoas e mostrar o que eu sei fazer para pessoas, é algo realmente surreal. O evento, que inclui cozinha show, ou seja, ele vai ensinar um prato para os convidados, acontece no Rio de Janeiro, nos dias 26 e 27 de novembro. E desde já, enche Josué de expectativa. Eu estou ansioso, porque eu sou ansioso por natureza. Mas a expectativa é muito grande em relação ao festival, porque o festival é algo muito grande, é grandioso. Então, assim, a pessoa aqui do Pará e do interior do Pará, para ir representar a cidade, que é uma cidade rica em cultura, e levar a cultura do nosso povo, do nosso estado, lá para o Rio de Janeiro, para pessoas que vão ter chefes do Brasil todo, isso é muito importante. O cozinheiro adianta. O objetivo é valorizar a culinária paraense no evento e mostrar para os presentes, na festa, aquilo que temos de melhor. Eu acredito que eu vou preparar algo, com certeza, com tucupi, porque eu sei que o tucupi impressiona e eu sei que é muito bom. Provavelmente vai ser ou pato no tucupi, ou rabada no tucupi, ou eu fazer algum salgado com jambu e tucupi, ainda estou analisando. Mas vai ter tucupi, com certeza.